Proponho a questão de ordem no sentido do plenário fixar o entendimento da validade de voto proferido por ministro posteriormente aposentado ou, que eu nem coloquei, mas nos termos do código, aposentado ou outro motivo de cessação do exercício do cargo, mesmo em caso de destaque. E agora, no caso concreto, que a presente retomada do julgamento preserve o voto proferido pelo ministro Marco Aldério na sessão virtual de 20 a 27 do 11, considerando que esse encaminhamento implicaria uma inovação na prática da corte em casos de imigração do plenário virtual para o ambiente convencional, proponho no sentido de garantir a segurança jurídica que esse posicionamento passe a ser adotado a partir do presente e julgamento pra frente, logicamente não se aplicando aos processos já julgados. Senhor presidente, eu com a devida vênia, eu divirjo o deminente proponente. Senhor presidente, com todas as considerações que já foram feitas e ficou bastante claro que não se trata tão somente do caso concreto, mas de todos os processos, que são mais de 25 processos que foram pedidos em que há pedidos de destaque e em todos eles serão preservados os votos dos ministros que já se aposentaram e já estavam lançados no plenário virtual, eu acompanho a proposta. Não tem uma divergência. Nessa questão de ordem específica, senhor presidente, há três razões que me levam a acompanhar a proposição de sua excelência, o ministro Alexandre Moraes, com a vênia da divergência. A primeira dessas razões é um horizonte que sempre defendi da simetria entre plenário virtual e plenário físico, portanto, a ausência de patamares de consideração em termos de dignidade jurídica de uma ou de outra ambiência. A segunda razão é a dimensão prospectiva do que a questão de ordem se propõe a resolver. E a terceira emergiu do voto e da intervenção e do voto do ministro Nunes Marques e nos debates que se seguiram, evidenciando que estamos a aplicar como nem imaginaria fosse diferente a todos os feitos a partir deste julgamento, inclusive dos aqueles da sessão previstas, as hipóteses, as ações para a sessão de hoje. Ah, estas já se aplicará caso este seja o entendimento majoritário. Portanto, acompanham o eminente ministro Alexandre Moraes. Nós estamos decidindo, presidente, eu quero ter certeza de que, tendo um ministro votado no plenário virtual, supervenientemente se aposentado, havendo pedido de destaque para reinício do julgamento em plenário físico, aquele voto dado pelo colega que se aposentou é computado. É essa a questão de ordem. Eu estou de acordo com ela. Presidente, eu acompanho integralmente a proposta do ministro Alexandre de Moraes. E eu, senhor presidente, acompanho integralmente a formulação apresentada na proposição do ministro Alexandre de Moraes, a quem acompanho. O presidente, pedido venha ao ministro André Mendonça, eu acompanho o ministro Alexandre de Moraes. Bom, eu, amigo da possibilidade do ministro João Moraes votar, eu também, pedido venha à vossa excelência, ministro André Mendonça, eu acompanho a questão de ordem levantada pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí E aí E aí